Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó? Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo Um beijo meu E com coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó? Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir Antes de desistir Embora sem um beijo meu Eu sei você quer desistir A tela Até ela começar a tela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Do meio pro final, só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa droga com troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num motel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem, chuva, escada, bombrilho na antena Quem vê dá até pena e ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Coração aprende de uma vez A cada atual vai existir um mês Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa droga com troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num motel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem, chuva, escada, bombrilho na antena Quem vê dá até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um mês Coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um mês Coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um mês Coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um mês